vai de novo vai que vai pular o negócio está esperto igual gato Alô da vizinho Bom trabalho, Davi Vai de novo Vai pular Pula o gato Bom trabalho, Davi Diz aí, Davi Valeu, garoto Mais uma vez? O gato Bom trabalho Valeu, Davi Uma tentativa a mais Tá cansando Tá cansando A mão dele tá Bom trabalho, Davi Muito bom trabalho Valeu, valeu